Alô Salvador! Alô Pai da Chantinha! Alô Pai da Chantinha! Alô Pai da Chantinha! Da sua vida Boa noite senhoras e senhores Boa noite a todas as santinhas De cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebi, beijei, beijei O cabaré do safadão tá aqui, viu? Quando o relacionamento chega o fim E tem um lado, põe um lado E adivinha meu povo E adivinha Galera lá atrás, aqui do meu lado direito Eu tô do lado que Eu tô do lado que Sempre que sofre, que chora E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, quem ligar Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, quem ligar Bora, Salvador, vamos? Visualizei, mas não vou responder Que a minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertenciar Oi, oi Salvador, oi! Da minha vida você não Eu te lá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás E passa o que sempre fez Não me atenta nem o bem Mas o seu telefone tocar Lá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi atrás Faça o que sempre fez E não me atenta Bora, Major! Tamo, Ju! Se vale tá bonito, hein? Marcelo, brita um abraço E eu os valisei, mas não vou responder Que a minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Vou tomar vergonha nessa cara E você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão de diesel Meu coração não pertenciar a você Por quê? Por quê? Por quê? Da minha vida você não merece Vou jogar a mão nesse me diz Ou mais, se o seu telefone Lá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi Faça o que sempre fez Eu decido a me atentar Nenhuma vez Ou mais, se o seu telefone Colocar Um, dois, três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me atentar nenhuma vez Eu não me desculpe na cerveja do Brasil A roda nunca pode Descalzinho, perquinho Faz toda a diferença Padrão, chão, chão, baixões, fortes Mais doida, hein Agora é pra sua amiga Maria Santinha Que virou Maria Baladinha E era bem confortadinha Não ia pra baladinha E nunca pra ir ninguém O certo dia O seu lar saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu com cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Santinha Viu Maria Paradinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Pra cima, Salvador Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando o escal na boquinha Descendo, descendo com a corda Vai no chão, vai Vai, 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 vai Quer comprar o celular? Quero o celular no celular E Maria Santinha Ó, era bem confortadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu lar saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu com cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira Ficou solteira, mas agora superou Ficou solteira, mas agora superou Ficou solteira, mas agora superou Querida Santinha, balançou Quem foi que começou 2020 solteiro? Levanta a mão pra mim, por favor Vixe Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra amar Quem já tentou namoro, sério, aí Errado, deixo de contar Eu não sei nem engaixer os amigos, nada nada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça E pois é meu amigo, não deu certo não Joga a mãozinha pra cima, vai Joga a mãozinha pra cima, os cachaceiros da Bahia e canta Bora beber, que eu sou de novo E meus amigos eu voltei e eu tava ficando louco Bora beber, que eu sou de novo Com meus amigos eu voltei e eu tava ficando louco Bora beber, que eu sou de novo Sábado eu voltei e eu tava ficando louco Bora beber, que eu sou de novo Agora hein, agora hein Joga a mão pra cima todo mundo e diz Vai, safadão! Empurra! Toma a senha na hora Só pra tentar me matar Aí corre o grande norte Tão junto Mas sabe o teu errado, deixa eu contar Eu não sei nem ninguém, meus amigos na balada Eu tomo a do sorvete e eles bebem uma cachaça E pois é meu amigo, não deu certo não Levanta a sua escola, levanta a sua cachaça, seu fã pra sua mão E meus amigos, voltei Fora, bebê, solteiro de novo E meus amigos, voltei, já tava ficando louco Fora, bebê, solteiro de novo Alô, major, eu voltei, tava ficando louco Para me crer que eu tô solteiro E meus amigos, voltei, tava ficando louco Fora, bebê, solteiro de novo Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Agora tira o pé do chão Foi, 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 pra cima, salvador Pula Ei, ei, ei Isso é tripe, solto, safado Olha que cai no talentinho Quebra! E flex, flex, chama, pô, pão Só desse ponte Quebra! E o flex, chama, pô, pão Cadê o gritinho das meninas? E quebra! Ei, 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 ei! Ei, 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 HEY, ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Isso é tripe, solto, safado Não fica no talentinho, quer quebra de matinho Vai flexionar, pô, bala, o som desse pontinho Quebra de matinho, quebra de matinho Flexiona O criador da brigadeira, que tocou grande e a quebrada O balão já tá acerto Quebradeira do momento, vai, vai, vai Quebrada de matinho, quebra de matinho Flexiona, pô, bala, o som desse pontinho Tomar no espelho, te amando hoje aí Júpia alimentos, na sua mesa, na sua vida Diz as novinhas da gaiola, seu lado tá embrazado Cria toda a brigadeira E o balão já tá aceso Quebradeira do momento, vai, salvador Vai, salvador O criador da brigadeira, que tocou grande e a quebra de matinho Quebra de matinho, quebra de matinho Flexiona, pô, bala, o som desse pontinho E quebra de matinho, quebra de matinho Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Joga pra cima, salvador Eu não me descoço Escozinho Olha pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender que eu sou E sabe por quê? Joga a mãozinha pra cima, vai Hey, 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 hey Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Esse é o problema, eu vou ter que te contar Esse é o problema, eu vou ter que te contar Mas eu não quero me curar, eu não quero me curar E sabe por quê? Sabe por quê? Salvador pra cima, pra cima, pra cima Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonão Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou Você sabe por quê? Sabe por quê? Salvador pra cima, é isso E do... Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toca meu filho Vai Quem gostou pode fazer barulho pra nós Essa semana agora nós lançamos Nas rádios de todo o Brasil Essa música que eu gravei com Zé Neto e Cristiano Na cama que eu paguei, Salvador Eu vou cantar a capelinha pra vocês E quem souber canta bem forte pra mim Quem tá comigo vai cantar fechado É o seguinte Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Eu tinha um lar, eu tinha uma... Agora eu tô morando num motel Assistindo novela numa TV 14 polegada Imagem de chuva escada Com o brilho na antena Quem me perda até pena E ela tá lá Ela tá onde, Salvador? Joga a mãozinha pra cima Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca foi Diga! Na cama que eu paguei E tapa um FM ao vivo também Tamo junto! E o coração aprende de uma vez Pra cada atual Vai existir um ele E o coração aprende de uma vez Pra cada atual Vai existir um ele Agora ela tá lá, Salvador Na cama que eu paguei Ah, mistério! Uh! Diamante! Langerri! Vai, fiadonto! Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com troca Quem tá jogando essa lenda Eu tô Fazer ela de besta Eu tenho um sonho de um dia Aprender uma rocha na Bahia Eu te amo lá Eu te amo a casa Agora eu tô morando No hotel Ai, papai Chama! Se eu olhar pra você Dez minutos eu aprendo Chuva, escada, pô, brilho na antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Quem souber aqui canta pra mim Por favor, vá! Lá! Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez O coração aprende de uma vez Pra todo lado lá vai desistir o rei A tua vez, seu padre! Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa droga com troco Quem tá juntando essa lei do retorno Fazer ela de vista Foi caçar pra cabeça Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel De rodovinária Assistindo novela Numa TV 14 polegadas Imagem, chuva, escada, pô, brilho na antena Quer viver na antena Ela tá lá, Salvador Alô, Alô, fundão Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o outro que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada parro vai sentir um efeito Coração aprende de uma vez Pra cada parro vai sentir um efeito E coração aprende de uma vez E coração aprende de uma vez Pra cada parro vai sentir um efeito E coração aprende de uma vez Se for beber não ligue o nome da canção Não me atende não Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de uma vez que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer que depois que eu beber É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar É o quê? E coração aprende de uma vez que eu não sei o que é chorar Não me atende não Não me atende não Sucesso da WS mais uma vez Sucesso da WS mais uma vez Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei Não vou pro meu, é depois que eu beber não vai te procurar Cês conhecem? Cês conhecem? Canta mesmo? Cê canta mesmo, é canta aqui E se eu te ligar, não me atingir Não me atingir, não me atingir Não me atingir, não me atingir E o verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atingir, não me atingir, não me atingir Cê canta no vermelho que se atingir E o verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende, não Joga a mãozinha pra cima, Salvador Balança pro lado e pro outro assim, ó Mais um pai Lá e adora, passa a raiva pra mim Eu queria te entender na loa Faz o que eu quero e se não quer de mim até Em assunto nada a ver Você quer me provocar Pra me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais quer Joga a mãozinha pra cima Vem com o Salvador, vem Hoje Hoje Você vai sentir na pele o que é que passa a raiva Botar o meu melhão na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Hoje Não vou com o cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranco a teira Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Faz barulho pra esse moço, Salvador Jadson, satisfação de conhecer, irmão Parabéns, boa sorte Que Deus lhe abençoe Que você tem um ano abençoado, viu? Independente de qualquer coisa Se o homem falar que ama É... Visto com maus olhos Pra sociedade Mas eu digo a você Eu te amo Que é isso, cara Eu te amo porque Você... Eu tenho o meu CD novo Se você me permite, é claro Lançou há dois dias Tem aquela assim, ó Se você me permite, é claro Salvador Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Canta, Salvador Vai Na cama que eu paguei Fazendo todo o dia Eu te amo porque é uma vez Ó Eu não tenho vergonha de dizer Eu não tenho... Primeiramente Eu amo minha mulher Cadê minha mulher? Aqui, ó Eu amo minha mulher Eu perguntei a ela Cadê ela? Se eu soubesse que você era a mulher dele Eu disse assim, ó Ele canta mesmo Ela disse Ele canta muito Ele canta muito Eu disse, eu vou confiar em você Primeiramente eu amo minha mulher Depois vem esse cara aqui Obrigado, viu? Esse cara é maravilhoso Deus lhe abençoe Aproveita esse baile Boa sorte no seu CD No seu projeto Claro Eu só não vou cantar mais pra você Porque o tempo aqui é bem curtinho Não, claro, claro Porque o Léo Santana tem... Vai cantar até umas horas aqui Ó Eu amo esse cara Desde que esse homem tinha cabelo grande Obrigado Mas depois vai pegar a maus Se não ficar falando que ama demais Eu espero Deus lhe abençoe, meu irmão Minha banda Olha, tem que balançar o Salvador agora Chega pra cima, Salvador Valeu, Jajão Tomando os peitos, o Major Bota pra descer Na caixa e na saline Major esporte, esse é o número um Como é que é, Salvador? Valeu, chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas Pra final rabetão Seu fim de semana Eu vou ligar meu paredão Comvidar as novinhas Pra final rabetão E pra gente atenção no avião O que eu vou dizer? Oh, pra gente atenção no avião O que eu vou falar? Vai, Jajão Jajão E vai bombom no chão E quica, quica, quica Com a mão no paredão Olha as meninas Tão descendo Vai descendo, vai Olha aqui Quica, quica, quica Vai Com a mão no paredão Vai bombom no chão E quica, quica, quica Com a mão no paredão Vai bombom no chão E agarraiz E quica, quica Com a mão no paredão O Léo do Pida Tem que respeitar, vai Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as novinhas Pepinão, rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão E convidar as novinhas Pepinão, rabetão Pra te atenção novinhas No que eu vou dizer Pra te atenção novinhas No que eu vou falar Vai chão Chão Vai bombom no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Vai Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica Quica, quica Com a mão no paredão E quica, quica, quica Vai bombom no chão Quica Quica, quica Com a mão no paredão Foi só pra esquentar, viu? Vamos começar o show agora, viu? Baile da Sante Vocês cantam comigo, essa aí Mas como é que você Diga Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me perdi pra vó Agora o safadão para e vocês continuam, vai Coisa linda, Salvador, obrigado Jogou nossa história num poço sem fundos Escol, escol, um texto Quer saber? Na palma da mão Pra cima, pra cima, pra cima E agora se está aí de camarote Eu bebi de gel Eu bebi de gelo, só no desvirão Putinho tô na balada, só na do virante E você de bobeiro sem ninguém E joga a mão pra cima, todo mundo alofundão Vai safadão Vai safadão Explode safadão Vai safadão Mas como é que você Ainda tem coragem de falar comigo E além de não ter coração, não tem juízo Pernambuco tá aqui presente Um abraço, todo mundo do Pernambuco Tamo junto Você Você não merece o porcento amor que eu te dei Ainda jogou nossa história num poço sem fundos Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Quer saber? Na palma da mão Não basta você Você merece Vai Brasil, vambora, vambora E agora se está aí de camarote Eu bebi de gelo, só no desvirão E vai mexendo na balada, só na do virante E você de bobeiro sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi de gelo, só no desvirão E vai mexendo na balada, só na do virante E você de bobeiro sem ninguém na geladeira Pra aprender que safadão não é brincadeira E você de bobeiro sem ninguém na geladeira E você de bobeiro sem ninguém na geladeira Para as meninas, para as meninas Todas as mulheres do baile levantem as mãos aí, por gentileza Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora vem daquela Coitado do cara Coitado do cara que largou Tô vendo ela, bebendo ela, descendo ela, fazendo o que nunca fez Quem tá lembrando que já fez Já passou a vez E reza pra não se arrer Joga a mão em cima e diz, soltou, soltou o que eu devia soltar Problema se ela gostar, ninguém vai conseguir frear Quando o Leozinho começar a dançar E na batida do paredão, pergunteu seu rumoção Na batida do paredão, pergunteu seu rumoção E na batida do paredão, pergunteu seu rumoção Na batida do paredão, pergunteu seu rumoção Não pinta mais legal, não pinta mais gostoso Uma mensagem de paz pra vocês E na batida do paredão, pergunteu seu rumoção E na batida do paredão, pergunteu seu rumoção Que eu te amo, muita gente sabe Já deu pra mim forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil Daí se você é gostoso Se você sabe desta festa Se você tá virando tequila Não me interessa não sabe Diga Ai papai Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com leite condensado E sabe por quê? Você pode deixar É que eu estou no ramas com a sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balançando quase Vai me beijar É que eu faço A gente balançando Anitta Salvador Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Diz que eu te amo a muita gente Não pode baixar não que o short é capaz de rasgar Quem olhar pra mim não vê maldade Só o papel Maldade só na hora do Brasil Daí se você é gostoso se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa não Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o ramas com a sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda com leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa Vai me beijar É que eu faço A gente balançando quase Vai me beijar É que eu faço A gente balançando quase Pra quem vai me beijar É que eu faço A gente balançando quase Vai sapatão Vai sapatão Vai sapatão Vai sapatão Uh! Para ser salvador, para ser salvador Deixa a time desde lá, puxa-me que vem Vou mostrar tudo que cê sabe, o safadão vai te ensinar Deixa a time desde lá, puxa-me que vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o safadão vai te ensinar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vibrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer, vai Balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Olha, balança a bunda agora, eu quero ver você mexer Balança a bunda agora, eu quero ver, quero ver, quero ver Só os solteiros aqui, levantem as mãos, por gentileza Muito obrigado, só um conselho para os solteiros Gente, se for pra namorar agora, só depois do carnaval Por gentileza, tá? Você que começou 2020 solteiro, só namora depois do carnaval Combinado, Salvador? Dá só um tempinho, aproveita Eu não tô dizendo pra você deixar de ficar, não Você beija na boca, chupa na língua, faz o que você quiser Só namora depois do carnaval, tá? Agora, por gentileza, se tiver algum casado aqui no baile, levanta a mão agora, por gentileza Olha que coisa linda, gente, os casados também saem de casa às sexta-feira, né? Ah, casado feliz, levante a sua mão, por gentileza, olha que legal aqui na frente, ó Ó, parece um solteiro se divertindo aqui, ó, mas casadão com a mulher do lado, né? Que Deus abençoe a união de vocês É muito bacana olhar um casal feliz, porque a gente precisa afirmar que vida de casado também é boa Mas perde pra vida de solteiro Preciso falar bem E hoje é o dia que vai mudar a minha vida Foi em Salvador E o show já começou O violino tocou A nação acelerada, a aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Diga, Salvador! Tem alguém Encontra essa rua e alma aqui Presente Fale agora, fale! Esse amigo chorário Meus amores Ainda bem Ainda bem Cair da cama Prepara Joga a mão pra cima E canta Vai, vai! Sei que Vida de casada é boa Sapete, praticante Vida de casada é boa Sapete, praticante Sei que Vida de casada é boa Sapete, praticante Vida de casada é boa Sapete, praticante Diamantes, lanche aí Turma boa da Coy, piadonto Sorrisão da sua família igual meu Vai, piadonto Volta, Salvador! Chega mais uma que nós estamos na Bahia A Bahia sabe, ó Olha Sapete, vamos assim, ó Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Vai, vai! Vida de semana Tô preparado Já nas amigas Os parceiros Hoje me escrevem Perafim de semana Tô preparado Joga a mãozinha pra cima Vai, vai! Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai! E o que tem pra hoje É festa de novembro Vida de a gente Vai, vai! Ela bebe a gente A novinha tá louquinha Tá feitando pra acertar E elas bebem a gente Ela bebe a gente A novinha tá louquinha Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai! Senta, senta Joga a mão pra cima Joga lá em cima Novinha tá louquinha Tá pedindo Parabéns pra Brenda Parabéns pra Brenda Novinha tá louquinha Brenda Parabéns Parabéns, Brenda Deus te abençoe, mozão de vida Joga mais uma pra galera da Bahia balançar Parabéns pra Brenda A fim Estigada é sada, nada Movimenta e vem por cima Vai, senta no frente E rebolando, vai, vai! Vai, senta no frente E rebolando, vai! Estigada é sada, nada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem E evolando Vai, vai, vai No sentadão Vai sentadão E olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum Chau, 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 chau É de São Paulo aqui no show Chau, chau, chau E joga esse bumbum Chau, 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 chau E joga esse bumbum Chau, chau, chau Batindo o balbete, na malembo, lenço no beat Ela se te representa, vai, senta Araque, se te representa, vai Chau, chau, chau Senta Chau, chau Diga, desça, danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem E rebolando Vai, vai, vai Só vai sentando Vem, rebolando E chega Essa danada Movimenta e vem por cima Vai, sentando Vem, rebolando Vai, vai, vai No sentadão, então Sentadão Eu disse, olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum Sentadão Sentadão E olha o movimento que ela tá jogando esse bumbum no chão Chau, 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 chau E joga esse bumbum no chão Chão Sim E joga esse bumbum no chão Chau, chau Le joga Joga esse bumbum no chão Chau, chau Olha que joga esse bumbum Quem gostou dá um gritinho aí pra nós Rapaz, isso aqui tá bom demais, hein Salvador é o seguinte Você sabe que em 2020 a gente vai se encontrar Muitas vezes a gente vai se encontrar no carnaval Tá? Vou estar no camarote clube Vou estar no... Tem alguns camarotes Eu queria falar todos os que eu vou participar Mas depois de junho, julho Eu vou voltar aqui pra Salvador Assim como nós fizemos o ano de 2019 A gente vai... Aí é onde tá a dúvida, sabe? A gente tem um projeto agora que se chama o TBT do Safadão Aí é o seguinte Tá pra fazer o Garota VIP novamente Mais uma edição do Garota VIP Que graças a Deus aqui em Salvador Sem meias palavras É um dos melhores que a gente realiza Mas também tem um TBT do Safadão A gente vai jogar uma enquete pra vocês aqui E vocês é quem vão decidir Se vai ser o TBT Ou se vai ser o Garota VIP Tá? E quem manda são vocês em tudo mesmo, né? Nossos patrões são vocês mesmo, então São vocês quem vão decidir Esse show do Safadão Aqui em Salvador Fechado? Rafinha na batera, meu patrão Tá tudo certo por aí? Hã? Tá tudo bem? Sabe o que eu queria fazer agora, Rafinha? Eu queria tocar a... A lambadinha do Safadão aqui Pra galera dançar agarradinha O povo do Salvador sabe dançar agarrado Pode tocar aí que eu... Eu assino embaixo aqui, vai Olha, dança bem agarradinha em Salvador, vai Se eu estou ralando meu barraco, vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você der da mania pra mim, eu vou te arrepiar Bora se entregar, que fogo a não é Também não arreta Bora, bora Bora se espregar Bora, bora, bora Bora se entregar Bora, 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 bora Se acabar, né? Deixa o mal e rolar Minha metaleira capricha Palácio Salvador Eu tô gostando de uma menina Ela é linda, ela é pura Viola com uma gatinha Mas que gata Ai que pura Eu viajo nela Eu tiro uma da comela Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga a pau Eu viajo nela Eu tiro uma da comela Aonde eu chego Não tem jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luchar Eu banco mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luchar Eu banco mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luchar Ai papai Dinheiro é pra se gastar 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 Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dado tchauzinho pro amigo que não veio Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dado tchauzinho Nesse momento você está dando tchauzinho pro seu amigo que não veio Que está perdendo o show do safadão Perdeu o show do Raíssa Rodada Vai perder o show do Léo Santana até amanhã Você está dando tchauzinho pro seu amigo que está perdendo o show Mas agora você vai apontar o dedo pra mim Pra aquele seu amigo que mais gastou dinheiro com cachaça em 2019 Quem é aquele seu amigo que quando começa a beber Ele começa a se transformar em outra pessoa Aquele que começa a ficar rico, valente, enjoado Aquele seu amigo que você já sabe Vai sair embriagado daqui hoje Aí você olha pro seu amigo cachaceiro Começamos o ano de 2020 e agora Mais uma vez ele vai sair embriagado daqui Só que você olha pra ele e vai dizer assim ó Mas quem saiu de casa pra dar trabalho hoje fui eu companheiro Quem vai dar trabalho hoje canta comigo Hoje eu tenho certeza Se beber dou trabalho Vou pra cima da mesa Me segura Ai papai Tá doendo demais É quem é saudável É quem é saudável Tá facinho É um litro, um copo vazio e o celular Se você não é de ferro, cada um me dá Nem ninguém é de f... Chora, não paga, imposto, nem faz mal Tô no fundo do poço, pergunto, digute, curte Mais uma... Se eu ligar da merda Chora, não paga, imposto, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto, digute, curte Se eu ligar, se eu ligar pra ela Estraga minha vida, ô Obrigado Beijo É só gravar com a Marília Mendonça Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não, viu não, amigo? É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, gostei da boca dele Tá facinho, deu fazer uma besteira É um litro, um copo vazio e o celular da ponteira Ninguém é de ferro Chora, não paga, imposto, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto, digute, curte Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga, imposto, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pergunto, digute, curte Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida, ô A vida dele Safadão Estraga a sua vida, ô A vida dela Meu coração deu PT Vambora, Salvador Parará, 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 pará, pará Mara, barará Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem Não sei por que me ligou com a saudade Já não carente, morando querendo voltar Eu não queiro ninguém te esperando, confia demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, eu só me põe por você Mais uma vez A culpa é de quê? A culpa é sua Se eu tô aqui, já ganho Não me deixa que se aprenda, eu não quero ajuda Eu fui tão inascente, mora que é estar E agora fala que droga de amor, é isso que eu senti Eu era o amor E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Para, 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 para Para, para, para Dira, vinte Ponezinha da major? Me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê, macho Tu é doido, é, mano? Esse bicho tão bonito, viu? É o seguinte É o seguinte Diga, meu filho Não, desde a hora que começou o show Que esse litro tá no mesmo tanto Você não tá bebendo, não Você não sabe, bebê Tu é doido, é? Tamo junto Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo 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 Dois mil e vinte Fala aí, fala aí Dois mil e vinte Vai ser o ano Que eu vou ganhar mais dinheiro na minha vida Joga a mão pra cima e diz Eu vou zoar e beber E levar Tira o pé do chão Pula salvador Parará, parará E depois parará Parará, parará Pra cima, pra cima Ei, ei Eu tô no pari da santinha Ei Eu vou zoar e vou fazer o modo Lá no meu apartamento Entrou gostou do amor Já preparei, abasteci a geladeira Taladana de cerveja O moído vai ser bom O prédio vai balançar Aguarda a galera cheia Fazer o som Quer que eu vá O chão no ar Vai todo mundo Joga a mão em cima Segura a mão Segura a mão Todo mundo Do Pula Vai, vai Com o pé E leva Coisa ali E que é pra gente perder E depois parará Parará Mais tempo Parará É na pegada Do rapinho É na batera Vai Segura as duas mãos em cima aqui Segura as duas mãos em cima Joga pro lado assim, Salvador Geral Geral, geral Alô, fundeu Vai Vai Vai, safadão Tira o pé do chão Vai, vai, vai Tira o pão Tira o pé do chão Prepare-se 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 Sejam bem-vindos Boa Ate do sapato Joga a mão Aê, joga a mão, aê, é com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão, aê, vai, levante a mão Denis, DJ, malandro e Wesley, safadão Prepara, safadão! Prepara pra subir no 3! 3, 2, 1, vai! Fodeu de céu, vai, você dizem safadão! Vai, safadão! Vai! Safadão! Fodeu de céu, vai, você dizem safadão! Vai! Vai! Aê, foi do quê? Everybody's going to the party, have a real good time Onze Wafzima! Onze Wafzima vai nacible, onze Wafzima! Heredia Positiva! Uma das warità hasil! Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão Olha aí sorpresa no fim solteiro Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eu quero ver essa pessoa, o desafio, o fã no sol Olha ela que vai até o chão Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E terá consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vai, sede o líder, vai, vai, sede o líder Vamos dar um papo reto, preste muita atenção Sobra a mão pra cima e fio, sai seu padrão Vai, 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 levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, 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 levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Esse é o Code WS que chegou pra causar Com a doce e linchinha, a mulherada vai dançar Já deu o grito das casadas E o grito das solteiras Bolsinha pra cima, pro lado, pro outro Clamurosa, rainha do fã Poderosa, bolha de diamante Nos envolve, nos faze, agir do salão Balança gostoso, recrebrando até o chão Elas estão descontroladas Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra Uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Tá gostando, né? He 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 Segura a mãozinha em cima da palma da manzinha, vai Tchá, 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 tchá Isso Tchá Valeu, santinha E vou pedir pra você voltar E vou pedir pra você ficar Eu te amo Deus quer ver Agora é aquele momento de você dar Um abraço em quem você ama Abraça o seu amigo cachaceiro Abraça o seu amigo cachaceiro Abraça quem você ama Abraça sua turma de amigos Abraça quem você ama Eu não sei o que eu estou, eu não vou mentir Eu quero ser esse, eu não quero não Espero pra ver se você vem Te troco nessa vida por ninguém que eu te amo Eu espero mesmo Obrigado, Salvador Obrigado pelo carinho, que alegria cantar mais uma vez aqui com vocês Nosso amigo Léo Santana está chegando e vocês sabem já, né? Quem veio pra amanhecer o dia no baile, dá certinha, faz barulho, levanta a mãozinha Um abraço, Léo Santana, bom show pra você, meu irmão Topo sucesso do mundo, valeu Obrigado, Salvador Joga a mãozinha pra cima, faz barulho Carnaval, estamos de volta, sexta-feira Camarote Clube Sexta-feira Camarote Clube Terça-feira no Camarote Scom Deus abençoe uma ótima festa Aproveitem, divirtam-se E mais uma vez O ano de 2020 vai ser o melhor ano da vida de cada um de vocês Que Deus abençoe a todos Cheiro Obrigado C Wesley Tcham Transcrição e Legendas Pedro Negri